O projeto está sendo desenvolvido em Cascavel para estimular a leitura na rede municipal de ensino. Mais detalhes agora na tela com ela, Beatriz Frener. Nós estamos no setor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Cascavel para falar sobre o projeto O Contador de Histórias. Quem explica melhor isso para a gente é a coordenadora das bibliotecas das escolas municipais aqui de Cascavel, Silmara Sachê. Silmara, como que funciona esse projeto? Inscrições abertas para os pequenos também contarem histórias, né? Isso mesmo. Então esse é um projeto que nós estamos retomando após 10 anos, né? Que estava desativado. E ele prevê a participação das crianças desde os 3 anos, já no segmento CEMEI, ali da escola do CEMEI, até os alunos do ensino fundamental na faixa de 10 e 11 anos. Então nós pegaremos vários segmentos ali de idade com as crianças. É um evento que acontece no mês de outubro, onde a criança vem contar história. E ela pode se utilizar dos recursos que ela quiser. Ela vai usar aventais de história, tapetes de história, objetos, cenários. Então a forma como a escola e os CEMEIs vão estruturar essa contação junto com esse aluno, aí fica a carga de qualquer instituição. Ideia então também de incentivar a leitura e também estimular a criatividade da garotada. Ah, isso sim, né? Porque o livro por si só já é um encanto. E a criança, desde cedo, sendo estimulada nesse processo de contação de história, nós sabemos a importância que isso tem no desenvolvimento dela, né? E até mesmo essa questão de vir contar a história gera essa coisa assim de falar em público, o desenvolvimento dela, né? Então a criatividade no processo de contar a história que está sendo estimulada ali com essa criança. É bem bacana. O evento já tem data marcada, quem pode participar, assistir, como funciona? Isso. Então as inscrições vão até o dia 21, aqui no setor da Secretaria. As escolas, os CEMEIs interessados podem me procurar. Nós abrimos, inicialmente, eram inscrições somente individuais, mas aí a procura pelo coletivo foi grande. Então nós retificamos o edital e abrimos também para a categoria coletiva, prevendo até 20 crianças. Abrimos 12 inscrições, né? Para grupos de até 20 crianças. E as apresentações vão acontecer de 2 a 5 de outubro, no Teatro Emira Esfer, no período noturno, para que as famílias também possam comparecer e prestigiar os pequenos. Certo, Silmara. Muito obrigada pelas informações. Reforçando, então, inscrições para o CEMEIs e também instituições de ensino aqui de Cascavel seguem até o dia 21 deste mês para cadastrar aí os pequenos que vão contar as histórias. E aí o evento acontece mesmo durante 4 dias no mês de outubro, uma ideia também de estimular aí a participação da família na vida escolar dos pequenos. De Cascavel, Beatriz Frener.